A desigualdade social é um fenômeno que existiu sempre na nossa humanidade, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que lutar e usar todas as ferramentas que a gente tem disponível hoje para tentar reduzir isso ao máximo possível. Começamos a ver o quanto esse projeto vem ajudando diversas comunidades carentes, mundo afora. Eu não tenho nenhuma renda, então muitas vezes a gente passa um pouco de dificuldade. Esse benefício me aliviou bastante. É um aplicativo simples, porque ele vai te dizendo quais são os passos para você fazer o resgate do dinheiro, um aplicativo de renda, de repasse de renda. A gente coleta e é direcionado para o Valore, onde ele coleta aquele valor todos os dias, em um determinado horário a gente tem que coletar. O que o Empate Marker faz é isso, é esse ponto de diminuir a dor, essa reinserção na sociedade. E quando a gente consegue ver, perceber esse apoio para nós, eu estou falando como migrante, é muito grande. e aí E aí Legenda Adriana Zanotto